Alguns municípios do norte do estado registraram um alto volume de chuva em poucas horas. Diversas ruas ficaram alagadas. Mas desde quando essa chuva, né? E como está a situação neste momento? Quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Jade Olímpio. Está ao vivo em Joinville com todos os detalhes. E chove neste momento, né Jade? Bom dia pra você. Bom dia, Maria Esté. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Exatamente, chove bastante aqui em Joinville. E respondendo você, segundo a Defesa Civil, os municípios aqui do norte do estado, neste final de semana, apontou um alto volume de chuva sim, Maria. E inclusive, principalmente, o município de Itapuá, que registrou cerca de 170 milímetros de chuva. Isso em menos de 48 horas. Ou seja, em menos de 3 horas, também já tinha ruas alagadas neste final de semana por conta das chuvas. Isso representa aí 70% da média da chuva por mês. A Prefeitura de Itapuá está com as equipes, nesse momento, monitorando os pontos de alagamento. O número de ocorrência ainda está sendo contabilizado pela Defesa Civil. Inclusive, agora pela manhã, a gente conversou com o coordenador da Defesa Civil, que deu detalhes pra gente referente à chuva aqui no norte do estado. E também sobre os municípios vizinhos, como Joinville e São Francisco do Sul. A gente vai acompanhar agora. Bom dia a todos. Nós tivemos um problema durante esse final de semana, que foram alta densidade pluviométrica em curto espaço de tempo, no município de Itapuá, causando alagamento em várias vias públicas, dificultando o acesso da população. Mas, no mesmo dia de ontem, já voltando à normalidade, hoje foi verificado também se houve danos, mas a volta à normalidade do município. Nós tivemos também São Francisco do Sul com 123 milímetros, causando alagamentos e deslizamento. O município mais afetado foi Itapuá por alagamento, devido a essa alta densidade pluviométrica em curto espaço de tempo. E agora, para essa semana, nós temos de segunda a quarta risco baixo, uma chuva mais amena. Temos uma previsão de quinta em diante, com um quantitativo um pouco maior de chuva. Mas nosso setor de monitoramento e alerta da Defesa Civil continua acompanhando. Se tiver alguma mudança, é emitido os alertas através do 40199. Além da chuva, Maria, as temperaturas baixaram também, agora cerca de 24 graus. E a gente aproveita para reforçar, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil, através do número 191. E também o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193. A gente vai seguir acompanhando muita chuva aqui em Joinville. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.